Olá galera, eu sou o Jimmy, faço parte da coordenação. Estamos aqui em cima com a turma A e B, ok? As turmas A e B. É um momento de churrasco, som, tirolesa, sem noção. Várias atividades, eles estão curtindo, aproveitando que o tempo tá legal, tá bom. Vamos que vamos, a temporada tá demais! Tirolesa! 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 Hoje as irmãs da ideia vieram pela festa, muito legal. A gente está curtindo muito aqui. O Facebook. O Facebook. O Facebook. Isso é legal. O Facebook. Jornal da cidade. O que você vai fazer? Como foi uma tioleza? Vamos dar uma menina. A gente vai fazer uma tioleza. E aí, vai ser legal ou não? Sim. Sim. Já foi alguma vez? Não. Não te andou, Tom. Não. Amiga, como é que foi, Tiguleza? Muito legal. Muito legal? Quantas vezes você já foi? No final do dia, essa foi a primeira vez que eu falei. Pertente de novo ou não? Sim. É? Eu vou te andou, Tom. E conta onde você está indo. Sim. Tiguleza? Você está ansioso ou não? Não te andou. E aí, amiguinha? Que beleza? Foi legal? Foi. Foi? Ai, nossa. Deu frio na barriga ou não? Não. Foi da hora? Eu gostei muito. Massa ou não? Sim. Foi um pulque! Foi legal! Foi legal! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu sou o Saibon, são os dois biólogos que vão estar aqui agora no NR2 mostrando as serpentes que o NR2 para os mercadões e explicando um pouco de importância desses animais para o ambiente, com a aula bem educativa e ambiental. Essa aqui é uma cobra do milharal, que a gente vai apresentar aqui para os acampantes do NR2, como o Saibon falou. Ela chama cobra do milharal porque ela vive nas plantações de milho. E essa é a única informação que eu vou falar aqui. Se você quiser saber mais, você tem que vir para cá. Até mais pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto